Vou fazer um gol contra aqui pra vocês verem Dar uma bola perdida aqui pro Bezema fazer o gol Vamos ver se ele faz aí, tá? Não vou sair com o goleiro Beleza, gol do Bezema aí pessoal, ó Jogo completinho, funcionando 100% Beleza? Até mais pessoal, mais vídeos daqui a pouco